Olá, amigos do canal Jaro Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos concluir aquela reportagem em terceiro programa que fala sobre o impacto e a devolução que a biodiversidade tem feito em relação ao homem. Essa relação tem sido de destruição da biodiversidade. Então, segundo o texto, é possível, sim, que a natureza, para se proteger, tenha aberto a porta do inferno. Ou seja, algumas espécies que não tinham contato ou que se transmutaram a partir do contato com o homem se viraram quanto homem. É o caso possível da Covid-19. A reportagem tem o seguinte título Biodiversidade em queda já ameaça os seres humanos. Longe da Amazônia, no entanto, está o bioma brasileiro com o maior número de espécies ameaçadas. 1989, que é o bioma Mata Atlântica. Ou nada menos do que 25% do total de espécies. Lembrando, gente, que a Mata Atlântica praticamente não existe mais. Temos apenas 5% da área original de que quando os portugueses aqui aportaram no final do século XV. A enorme biodiversidade local e de recursos ajuda a explicar a pressão sobre o ambiente local. Nós vimos no programa anterior que a febre amarela era uma doença típica da Amazônia, mas que devido ao espalhamento provocado pelo homem, ela atingiu todo o bioma Mata Atlântica, trazendo sérios prejuízos há alguns anos para a região sudeste, por exemplo. Ameaças, de forma geral, no país, o que mais ameaça as espécies animais e vegetais são a agropecuária, a expansão de áreas urbanas, produção de energia e a poluição, de acordo com dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Pois é, pessoal, o fato é que nós estamos numa situação bastante delicada e aqui no canal nós somos a favor do desenvolvimento, nunca nos posicionamos contra, mas é necessário que ele seja sustentável, é aquilo que a gente chama de economia verde. É necessário planejar, organizar e produzir, não somente levando em consideração as demandas das gerações atuais, mas sim as do futuro também. Em alguns casos, no entanto, a beleza de uma espécie acaba sendo sua grande inimiga. Um estudo publicado nesta semana na revista Biological Conservation indica que a atratividade de um pássaro e a capacidade de vendê-lo em mercados locais são as duas principais motivações para o comércio ilegal na Indonésia. A pesquisa relaciona a atividade com a possibilidade do surgimento de novos vírus em seres humanos. Sabe-se também que no continente asiático é muito comum que as pessoas utilizem partes de animais exóticos como afrodisíacos. E isso tem sido responsável pela perseguição dos tigres, que está em vias de extinção do pangolim, por exemplo, que está relacionado possivelmente à causa da Covid-19. Se o mesmo se aplicar ao Brasil, o que parece ser fato, a ameaça a duas das mais bonitas espécies do país se explica. A arara azul de Lear, do começo dessa reportagem, aquela foto da arara belíssima, azulíssima, que nós apresentamos para você, e a ararinha azul, ambas nativas da região da Caatinga Baiana. Enquanto a primeira arara azul de Lear está atualmente em perigo de extinção, A segunda ararinha azul não existe solta na natureza desde 2000, quando a última espécie, uma, um macho, não foi mais visto. Um amplo programa de conservação mantém a arara azul de Lear em menor perigo de desaparecer que sua quase homônima, a ararinha azul. No zoológico de São Paulo, ao menos cinco indivíduos são preparados para serem reintroduzidos em seu hábito natural, diz a bióloga Fernanda Junqueira Vasquida, responsável pelo setor de aves do parque. No total, 16 dessas araras são criadas no local, longe da visitação pública, e outras 11 no centro de conservação da fauna silvestre do estado de São Paulo, vinculado ao zoológico. Há ainda em outros países da Europa, como Espanha e Alemanha, onde também são criados para que se mantenham a variabilidade genética da espécie. E é, graças aos grandes estudos que os homens vêm fazendo, nós estamos tentando preservar ao máximo aquilo que conhecemos. Nem sempre é possível, em função da falta de recursos, da falta de preparo técnico-científico, dos custos e dos interesses, evidentemente. Livres existem cerca de 1.700 indivíduos do Brasil, número que já foi muito maior. Eles vivem em uma região em que, na época de baixa do coquinho de que eles se alimentam, acabam atacando as plantações de milho. Muitos são mortos, diz a bióloga. Hoje, há um trabalho de educação ambiental muito grande sendo feito para evitar que isso ocorra. Na mesma região da Bahia, o ICMBio conseguiu, em abril, procriar os primeiros filhotes da ararinha azul em 30 anos. Pode não parecer, mas notícias assim podem interferir positivamente na sua vida, pois que, como vimos, ao preservarmos o ambiente, ao garantirmos a biodiversidade, as ameaças de ataques de seres diferentes, que possivelmente ocasionaram a praga da pandemia da Covid-19, podem não voltar a ocorrer. Caso contrário, se nós não tomarmos as devidas providências, nós teremos sérios problemas e problemas cada vez mais recorrentes no futuro. Se fala até de pragas ainda piores nos próximos anos. E, evidentemente, vocês sabem que o choque causado pela Covid-19 foi tremendo. A economia do mundo se desestruturou, a sociedade se modificou como nós jamais pensávamos. Então, tudo isso é questão de reflexão, mas, no momento, nós estamos encerrando esse programa por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, nos veremos oportunamente em uma nova edição. Até, pessoal!